A Comissão Técnica Independente para o Aeroporto Humberto Delgado propõe retirar tráfego não comercial e um novo terminal para aliviar a situação do Aeroporto Lisboa. A CTI aponta ainda a base aérea de Beja como alternativa para voos de carga. Enquanto não há à vista um novo aeroporto, é necessário encontrar melhorias a curto prazo. A Comissão Técnica Independente realizou um relatório com propostas para o aumento da capacidade operacional no Aeroporto Humberto Delgado e para otimizar a receita. Em Lisboa, têm sido rejeitados pedidos de faixas horárias para aterrar e levantar voo regularmente. Por este motivo, a CTI defende menos voos e como solução para atenuar o problema de forma temporária e rápida, aponta a utilização da base aérea de Beja para voos de carga e charters. Reconhecem que as condições atuais de acessibilidade não podem ser uma alternativa comercial, mas acreditam ser a melhor solução para acolher operações exclusivas não regulares e libertar o aeroporto de Lisboa. Acrescentam que o tráfego civil poderá ir para Cascais e o tráfego militar para uma base aérea que não esteja em conflito operacional com a Portela. Deixam ainda a criação de um terceiro terminal no Aeroporto Humberto Delgado como um investimento para diminuir o congestionamento da infraestrutura. Este é um relatório que analisa a situação atual e onde são apontadas recomendações para melhorar as condições operacionais a curto prazo num horizonte de 5 a 7 anos. Nomeada pelo governo na sequência de um acordo com o PSD, a CTI vai apresentar até ao fim do ano a proposta final para a futura solução de Lisboa, o que inclui a decisão sobre o novo aeroporto.